Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal, para quem não me conhece ainda, eu sou o Sérgio Smarim, eu moro aqui nos Estados Unidos e aqui eu gravo vídeo de cá, eu faço vídeo de cá, pessoal é o seguinte, eu tenho uma série aqui no meu canal, onde eu moro carros antigos, carros abandonados, já fiz 4, 5 vídeos aí, vou deixar uma playlist aqui desses carros aqui, pessoal estou nesse lugar aqui, eu tenho 5 anos que eu moro, aliás 6 anos que eu moro aqui próximo, e pessoal olha só, um tanto de carro antigo abandonado, eu já fiz, olha, eu acho que eu já sei de onde é esses carros, eu fiz aqui ó, um, dois, olha aí, rapaz eu sei de onde é esses carros, 3, olha só, que lugar isso, esses carros não existiam aqui, tá, eu já fiz até um vídeo aqui, esses carros não existiam aqui, o que existia era esse daqui, apenas esse, tá, eu já fiz até um vídeo desse aqui, eu já mostrei ele cheio de neve, sem neve, cheio de mato, sem mato, e ele está aqui, cara, e agora, esses, esses leques que estavam lá no outro depósito, lá para baixo, eles vêm parar aqui, olha que insano, vêm fazer companhia para esse daqui, pessoal, é o seguinte, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal, me seguem lá no Instagram, olha, tem uma câmerazinha ali, ó, tá, senhorzinho sempre, ele vai, acho que ele veio aí, olha aí, abandonadinho, cara, olha, rapaz, que isso, um carro que vale uns 200, 300 mil reais no Brasil, tá, aqui ele arrumadinho, ele não vale 8, 9, arrumadinho, top, tá, aqui, aqui o Lexusão também, aqui tem um, ó, tem três desse aqui, ó, tem três, pessoal, manual, tá, esses aqui, pessoal, é o SC300, tá, SC300, tem um Acura, olha, tem umas BM ali, outro Lexus aqui também, ó, esse aqui, mano, esse aqui já é automático, esse é automático, tá, levando um susto aqui, pessoal, ó, BMzinho também, ó, aí, rapaz, esse aqui também vai ser 300, tudo aí, pessoal, abandonadinho aí, ó, lixo mesmo, antigo, cara, muito antigo, Tem mais, pessoal, ó, tá cheio de carro aqui, olha esse rondinho, cara, olha o Honda, aí, isso daqui não é tão antigo, né, esses aqui não é tão antigo, ó, o cara gosta de Honda, hein, tem um, dois, aí, olha a outra, rapaz, esse aqui é o Qualquer, é um, é um Honda também, galera, esse aqui é bem antigo, não, não, é um Honda, é um Honda, olha o tanto aí, ali tem um Golfo, nem mostrei, né, o Toyotinha, galera, esses carros, eles não estavam aqui, eles estavam em outro depósito por aí, olha aí, Toyota, esse aqui é um Kelly, rapaz, a outra BMW ali, tem um Golfo ali, tem um Golfo ali, tem uma caminhonetezinha ali, e aqui temos mais, olha aí, a Silverada, a Silverada, e essa aqui ela não tem ferrugem, tá, pessoal, olha, a Silverada, olha aí, a Silverada, é bem simples, olha aí, ela tá conservada, cara, olha só, ela tá sem ferrugem, cara, não tem muita coisa pra fazer, não, ó, ela de lá tá ali, eu acho que tá boa, eu vou dizer, eu já tô mais tempo aqui, né, outro que, melhorzinho, esse foi um Mércule, um Mércule, insano, cadê, ele é insano, é pessoal, aqui, esse cara aí, ele tem muito carro, tem muita lazinha pra ele mexer, tá, ele vai, suponamente, vai encher isso aí de carro, agora, pessoal, vou deixar os carros aí, que eu vi andando aí, tem vários carros, vários carros mesmo, fechou? Se inscreva no canal, todo dia tem vídeo novo, de eu falando, com o nosso seu carro, aqui dos Estados Unidos, tudo junto, olha aí pessoal, isso aqui, uma frontezona, porque tem muitos carros abandonados assim, olha aí, frontezona, aqui tem outro também, olha, ali tem vários outros, só que é como na residência do cara, eu não vou entrar lá não, é, ela tá aberta, e essa aqui não é das antigas, das novas, não é daquelas mais, é das mais antigas, sabe, e olha só pessoal, estuque New Hampshire aqui, que a galera tem porte de arma, que a galera pode tirar, olha isso, que a galera pode atirar, hein, e olha isso, que lugar mais lindo, aqui o que tem de carro abandonado aqui, é brincadeira, olha, olha isso, olha pessoal, o carrinho abandonadinho aí, tá abandonado não, né, será, esse aqui é o Subaru SUV, caramba, 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 tá aí, ele por dentro tá arrumadinho, ah, aqui tá num parque, o que que eu tô aqui indo, esse aqui, não sei, aquela lá também tá, suja, abandonadinha, anjezinha daquelas antigas, muito top, aí sim, não, eu gostei do Subaru aqui, cara, Subaruzão, top demais, e eu nunca tinha visto esse carro, nunca tinha visto, eu vou mentir aqui, ah, eu conheço, não, mas ele é top, gostei dele, olha só esse aqui, olha esse detalhe aqui, esse carro aqui é importado, olha aí, olha, 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 conheço esse carro, conheço não, olha, pessoal da série, procurando pau pra cabeça, olha só essa Chevrolet avalanche aí, eu não vou chegar perto dela, que eu não quero levar um tiro, né pessoal, mas ela, tá abandonada aí galera, geralmente, esses carros aí, não vale mais nada, tá, essa casa eu acho que também tá abandonada aí, é cara, e aqui tem várias outras casas, cara, abandonadas, essa aqui não, essa região aqui tem muita casa abandonada, e carros assim, olha aí pessoal, daquela sériezinha que a gente faz de carros abandonados, olha só esse Corvettezão aí, nossa, lindo demais, e não é só esse, olha só, tem esse Corvettezão aqui, que é lindo, nessa casa aí, essa casa eu acho que tá também abandonada aí, acho que ela tá abandonada, com certeza, mas eu não vou entrar não, porque essas casas sempre tem gente, tá, olha esses Corvettezão lindo, cara, e tem outro ali que tá debaixo do negócio lá, nossa, muito lindo, depois eu vou ver se essa casa tá abandonada mesmo, aqui, aqui nessa região eu tô em Maynard, olha só, olha aqui esse outro, cara, é da mesma casa, olha, esse daí, tem o Corvettezão, tem um outro carro lá, e tem esse carro aqui, nossa, panadinho, mas essa casa tem gente, tem morador, o barcozinho aqui também, nossa, olha que coisa, cara, olha isso, é pessoal, dá dor no coração, dá dor no coração de ver essas coisas, se brincar dentro dessa garagem aí, tem mais carros abandonados aí, Ech?